Eu sou do bem, eu sou o homem que a vida inteira eu amei, eu sou o homem que a vida inteira nunca agrediu ninguém, eu sou o homem que ao longo da minha vida de homem público eu recebi muitas críticas, mas administrei com calma, tranquilidade e nunca revidei, porque eu sempre entendi que essas coisas eu entreguei a Deus ao longo da minha vida, e Deus sabe muito bem o que faz com gente que agride e que ofende, mas eu não posso ser omisso nas questões que o Estado está ruim, eu fico infeliz de ver o povo infeliz, desempregado, sendo o Estado com o maior número de desempregados do Brasil, eu fico triste de ver o povo ter uma saúde pública que não consegue transferir um ente querido, uma pessoa amada, para fazer uma cirurgia, para fazer um tratamento de saúde mais complexo, Eu fico triste de ver as pessoas sofrendo com tantos filhos morrendo com a violência, eu não posso aceitar isso, eu não vou nunca convocar com isso e jamais serei omisso na minha vida com isso, quero ser governador não é por vaidade, eu quero ser governador porque eu gosto de gente, eu amo gente, eu gosto de viver no meio das pessoas, eu me sinto bem em ser abraçado por pessoas, eu me sinto bem em abraçar as pessoas, principalmente os mais humildes que precisam mais da gente.